Deixa eu falar uma coisa do senhor Lembra que eu falei lá na sua casa Do Reginaldo Que está lá dentro Eles exoneraram o rapaz O senhor assinou exoneração Prefeito, é assim Nós pegamos algumas pessoas e colocamos Aí pedimos para colocar Podia até tirar ele do RH, da unidade mística Mas colocar ele na portaria Para ele ter contato com o povo e tal Nós estamos fazendo campanha para o padre Tom A Dilma, o Zé Wilson Agora Nós temos a máquina na mão Não podemos fazer a nossa campanha partidária para a Dilma Pois é, mas algumas pessoinhas Que nós colocamos, meia dúzia de gato pingado A menina está com implicância Eu falo com ela Deixa eu ver com calma O Márcio Vasquez tirou a matéria Mas o Bebezão fez compromisso ontem De mostrar lá hoje Assim ao invés de veicular a matéria Eu vou dar entrevista hoje Ao meio-dia ao vivo Quem? O Márcio Você quer uma mensagem que o Márcio Passou para mim falando que vai Com o compromisso de não mostrar a matéria mais Em dia nenhum Só que isso não sei se vai impedir Eu fiz ele fazer vários documentos Retirar a queixa contra o Zé Fazer um documento Falando que ele estava Sob fortes emoções Que não sei o que E que ele não pode provar nada Só que as acusações que ele faz Nessa matéria Que está no Ministério Público Federal São seríssimas Seríssimas E está na minha bolsa Eu peguei uma cópia Eu fui hoje cedo Daquele que o senhor Aquela hora eu estava na Band Peguei uma cópia da mídia Essa cópia já está no Ministério Público Já está na Polícia Federal Já está no Ministério Público aqui Ministério Público Federal E na hora em que eu estava conversando com o Márcio Para ele assinar o documento Ligou o Procurador-Geral Do Ministério Público Federal de Paraná Para ele fazer depoimento Para ele ir lá Fazer a... Depor É, depor Lá ele te chama de lobista Fala que você é o lobista do prefeito Que é você que vai atrás De recurso Que você tem participações Escusas Olha Pensa numa pessoa Que cagou Labusou nas paredes Passou na cabeça Esse louco Aí a minha preocupação Era essa Maior era essa Por que que a gente Por que que eu falava Eu insistia pro senhor Que nós tínhamos que contratar ele Nem que fosse um salário simbólico Pra não dar essa conotação Entendeu? E o que você acha agora? Eu acho que Ó De preferência com data retroativa Fazer esse contrato Com data retroativa é isso Que ele fez Eu trouxe um documentário Ele agnou no carro Tá no carro A identidade O que que você acha bom, prefeito? Fui Vamos lá Chamar Ó Eu fiz ele Ligar pro Vasquez Eu ameaça Eu ameaça o Marcio A declaração dele A declaração dele E levei pra ele assinar E ele não queria assinar De jeito nenhum Eu fui Até que consegui pegar a assinatura dele No documento Então assim Eu Se eu fosse senhor Mandava revogar Não Não pode Então tem que saber se ele é candidato Não é prefeito Ele saiu Ele saiu Aonde que ele falou pro senhor? Mas todo mundo sabe Não Ele não saiu não Deu problema lá Eu acho que ele vendeu a candidatura dele Pra não sei quem Tipo assim Eu não saio E você sai Entendeu? Eu não sei, prefeito Eu vou me informar com calma Vai te informar se ele é candidato Porque eu acho que tem um montão de candidatura ainda Pra ser Homologada Quatro que ia ser Não sei que dia que era A Grosso não foi homologada? Não sei, prefeito Hoje eu acho que era Tem quatro que ia ser julgado hoje Que tá na imprensa Governador Governador hoje Entendeu? Então assim Não tá sob controle 100% não Ah, você quer que eu pegue Essas cópias e entrego pra girar? Você tem que falar com ela então? Não sei O que o senhor acha? O que? Pra ele ser contratado ou não? Eu acharia bom Agora Nesse momento? Nesse momento Não seria bom não contratar Pra não chamar atenção É Porque na hora que aparecer o nome do portal Seria bom você se afastar um pouquinho Aparentemente É só Telefonar com outros telefones Eu tenho que ter O senhor tem que evitar De ligar pro telefone do Gilberto O senhor tem que evitar Não, eu tenho que ter outro telefone Tem que arrumar um daqueles pra ele Porque está tudo grampeado Tudo Nós estamos grampeados Vamos quebrar nosso sigilo Seu, do prefeito Do meu, do Zé Cardo Vamos quebrar tudo Vamos sair tranquilo Sem acordar Minha senhora Senhores Senhores Filha da puta Bandido Corrupto Ladrão Senhores Filha da puta Bandido Senhores Corrupto Ladrão Sorrindo para a câmera Sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena Quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras Sem saber que são filmados Um dia um só Ainda vai nascer quadrado Tchau